revelado surtos de Vanessa com Marcos Boaz. Olha, eu vou contar aqui o que está no site da revista quem.com.globo revista quem.globo.com mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa seu comentário. A reportagem é de Léo Gregório. Olha, a YouTube Cléo Loyola, ex-mulher do sertanejo Luciano Camargo usou seus stories no Instagram para detonar Vanessa Camargo de 41 anos de idade, atualmente confinada no BBB 24. Nos vídeos ela faz uma série de acusações contra Vanessa, inclusive falando de suposto uso de remédio e também que a cantora teria tido surtos durante seu casamento com o empresário Marcos Boaz. Vale lembrar que Boaz atualmente noivo de Isival Verde e Vanessa se separaram em 2022, depois de 15 anos de casamento. Desde então, Vanessa está com o dado do Olabella com quem já havia namorado antes de se casar. Eu estou achando a minha sobrinha Vanessa Camargo tão estranha nesse BBB. Eu tenho certeza absoluta que devem ter aumentado a dose dos remédios dela. Começou Cléo. Nem parece a mesma que surtava com o Marcos Boaz, jogava a panela para cima e para baixo, colocava o cara para correr até mesmo com lâmina, com um facão. Ih, cada surto que essa menina teve nesse casamento, não é verdade? Completou. Cléo ainda debochou. No comportamento de Vanessa na competição, a chamada de planta. Não estou conseguindo entender. Está parecendo uma planta, ou melhor, pior do que uma planta, uma planta com cigarro na boca. Ou melhor, uma planta vegana com cigarro na boca. Ainda disse a ex-mulher de Luciano Camargo. Não estou entendendo essa personagem. Essa menina está bem interessante. Ela não é assim, não. Isso é do barraco de primeira categoria doideira, hein? Os remédios foram aumentados nesse BBB para ela, tenho certeza, completa Cléo Loyola. E você? Deixe aí o comentário de vocês sobre isso.